Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos gratos a Deus por estar aqui mais uma vez na casa de Deus, reunidos para juntos adorar e bem dizer o seu precioso nome. Glória a Deus. Que bom que todos nós estamos aqui nesta noite para adorar a Deus. Deus, você que veio aqui, eu creio que veio com o mesmo objetivo que eu vim, que foi adorar ao Senhor, nosso Deus, amém? Eu quero convidar você a fazer uma leitura da Palavra de Deus nesta noite e acredito eu que Deus vai falar conosco através desta palavra, desta mensagem que está registrada no livro ou na carta de Paulo, escrevendo aqui no livro de Efésios, no capítulo 2 e o versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. A seguir, nós estaremos fazendo esta leitura da Palavra de Deus e você, medite bem, pois Deus está falando conosco através da sua Palavra. Diz assim a Palavra de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da postestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também. Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Somente esses versículos da palavra de Deus, podeis assentar, e o meu muito obrigado, pela reverência à palavra de Deus. Pois nesta noite, nós estamos aqui, para ouvir Deus falando conosco, através da sua palavra. Falei hoje pela manhã, para os irmãos que estavam aqui conosco, que a nossa missão, o nosso objetivo principal, é pregar a palavra, é falar a palavra de Deus, e os resultados, é Deus, é o dono da palavra que produz. Então nesta noite, você que veio aqui, você que entrou nesta casa, com a intenção, com o intuito de ouvir, Deus falando com você, fique atento, porque a palavra de Deus, vai falar com você nesta noite, pois já ouvimos, os irmãos que nos antecederam aqui, falando palavras, outros louvando a Deus, e todos que vieram, que se expressaram, em forma de adoração, eu creio que Deus está recebendo, porque Ele está aqui no nosso meio, pois nós, quando nos reunimos, para adorar Deus, o Senhor Jesus, promete na sua palavra, que Ele está no nosso meio. Então nesta noite, você que veio aqui, você que está sentado neste banco, eu não sei a forma que você, veio adorar Deus, mas o interessante é, é que aquilo que você trouxe, para Deus nesta noite, Ele vai receber. Se você trouxe, um louvor, Deus recebe o seu louvor. Se você trouxe, uma palavra, Deus recebe a palavra. Se você trouxe, um glória a Deus, Deus recebe, o glória a Deus, que você trouxe. Se você trouxe, uma oferta, para ofertar a Deus, Deus recebe, a sua oferta. O interessante, é, que você, que veio, a casa de Deus, Deus está recebendo, o seu sacrifício. Deus está recebendo, a sua adoração. Então nesta noite, não perca a oportunidade. Nós já estamos encerrando, o período, em que vamos estar aqui, nesta noite. Pouco menos, de meia hora. Nós encerramos aqui, o período, de estar na casa de Deus. Então você, que já levantou a sua mão, para adorar a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que fizemos. Você que nesta noite, já deu glória a Deus, o Senhor já recebeu, o seu glória, nesta noite. Você que ainda não fez, faça, pois Ele está esperando, ouvir você, ver você, fazer alguma coisa, para Ele. Não perca a oportunidade, faça, que Ele está, para receber, aquilo que você tem, para Ele, nesta noite. Glória, a Deus. Glória, a Deus. Voltando ao texto sagrado, em que nós meditamos, nesta noite. Quando eu olhei, para esse texto, quando eu estava estudando, esse texto bíblico, o meu coração, se alegrou muito. E eu, nesta noite, desejo transmitir, a você, em que está aqui, ouvindo a palavra de Deus. Eu não sei, qual é a situação, que você entrou, aqui nesta noite. mas, o que eu sei, é que o meu Deus, Ele está aqui, para resolver, o teu problema, para entregar, o milagre, que você precisa, receber, da parte de Deus. Só tem um segredo, para você receber vitória, para você receber milagre, é crer, no dono, do milagre. Não sou eu, que faço, não são os pregadores, que fazem, não é os pastores, que fazem, e sim, o dono do milagre, que é Jesus Cristo, de Nazaré. E nesta noite, Ele está aqui, no nosso meio. Então, diga para Deus, o que você precisa. Agradeça a Deus, por aquilo, que Ele tem feito, na sua vida. Porque nesta noite, o texto, que nós mencionamos aqui, Ele está falando, de três situações, na vida do homem, em que, nós, olhando aqui, a gente entende, que o nosso Deus, Ele é tão poderoso, que mesmo o homem, passando por todas as situações, da sua vida, Deus não desiste de você, Deus não deixa você sozinho, não, Deus cuida de você. Quando eu olho, para esse texto, meus irmãos, eu entendo, que Deus apresenta aqui, meus irmãos, três situações, na vida do homem. O homem, antes da salvação. O homem, pelo qual, como Ele é alcançado, por Deus, para a salvação. E o homem, depois da salvação. Quando Ele alcança a salvação, dada pelo nosso Deus. Essas três situações, elas são descritas, aqui nesse texto, que nós mencionamos. Qual a primeira situação do homem, aqui no texto, meu irmão, meu amigo, você que entrou aqui, eu quero citar para você, a primeira situação do homem, antes da salvação, antes de Ele encontrar com Cristo, antes de Ele encontrar com a verdadeira felicidade. Todo homem passa por esse período, todo homem passa por esta fase. A própria palavra de Deus diz, que todos pecaram, e destituídos foram da glória de Deus, ou separados foram da glória de Deus. Então, este homem, quando ele está separado de Deus, quando ele está longe de Deus, ele passa, pelo cenário mais difícil, da sua vida, da sua história, da sua trajetória humana, aqui na terra. Agora, eu chamo a sua atenção aqui, meu irmão, minha irmã, é em que, ouve a mensagem, meu amigo, a primeira situação do homem, aqui, no versículo primeiro, a parte B, é que diz, que o homem, estava morto, morto pelo pecado, o homem estava morto, pelos delitos e pecado, em que ele cometeu. Agora, uma vez que esse homem, está morto, esse homem, está distante de Deus, esse homem, não tem contato com Deus, quando ele está morto, o morto não ouve, o morto não vê, o morto não fala, o morto não anda, o morto não tem ação, então, por isso, ele não se apresenta, ele não oferece, nada para o seu Criador, e aqui, a Bíblia menciona, dizendo, que nós estávamos mortos, pelos nossos pecados, o pecado, é o único, é o único fator, em que leva, o homem, morrer, diante de Deus, e esse homem, que era eu, que era você, ou que as vezes, você ainda, está nessa condição, morto, pelo pecado, nessa noite, eu entendo, que o nosso Deus, ele tem, provido, um socorro, para a vida, de todo aquele, que está, nessa situação, enquanto, ele estava morto, a Bíblia diz, que ele andava, segundo, a vontade, da carne, ele andava, segundo, a vontade, dos seus pensamentos, ele andava, segundo, a vontade, do príncipe, deste mundo, que é o atual, Satanás, então, meus irmãos, esse homem, estava distante, de Deus, esse homem, não tinha, comunhão, com Deus, fazia, o que queria, andava, pecando, errante, sem ouvir, a voz de Deus, sem obedecer, a voz de Deus, essa era a situação, do homem, antes de encontrar, com Deus, agora, resultado disso, a Bíblia, aqui nos versículos, que lemos, no versículo 3, diz que o resultado, deste homem, em que estava morto, pelos pecados, que andava, segundo, a carne, que andava, segundo, os seus pensamentos, que andava, segundo, o príncipe, deste mundo, resultado, se tornou, por natureza, filho, da ira, distante, de Deus, é, longe, de Deus, sem comunhão, com Deus, era, a vida, do homem, em que, vivia, naquela situação, distante, de Deus, fazendo, a vontade, da carne, porém, meus irmãos, quando o homem, passa por toda, essa situação, passa, a primeira fase, da vida do homem, e entra a segunda, que eu posso ver aqui, no versículo 4, você, pode acompanhar, o texto, no versículo 4, quando encerra, ali a trajetória, do homem, sem Deus, aparece, um dos meios, pelo qual, Deus, Deus, para, resgatar o homem, para tirar o homem, dessa situação, de ruína, porque, Deus, não desiste, de você, Deus, não desiste, de nós, por mais, aprofundado, que o homem, esteja, no pecado, por distante, que o homem, esteja, de Deus, Deus, não desiste, de você, Deus, continua, olhando, para você, com um olhar, de misericórdia, e trabalhando, em meios, para tirar você, de lá, e trazer, para a sua, presença, louvado, seja o nome, do Senhor, louvado, seja o nome, de Deus, quando eu olho, para o texto, bíblico, eu vejo, um dos meios, pelo qual, Deus, traz a salvação, para o homem, qual é o meio, pastor, por onde, Deus, começou, a Bíblia, diz, no versículo, 4, que, ao primeiro, meio, pelo qual, Deus, resgata o homem, é, a misericórdia, e o seu, amor, Deus, usa, de misericórdia, Deus, usa, pelo amor, que ele tem, para o homem, e resgata o homem, do pecado, das trevas, e traz, para a maravilhosa, luz, louvado, seja o nome, de Deus, eu vejo, no versículo, 4, quando ele, diz assim, mas, Deus, que é, riquíssimo, em amor, e, em misericórdia, louvado, seja o nome, do Senhor, ele, nos tira, de lá, e nos traz, para a sua presença, primeiro, fator, que Deus, usa, para tirar o homem, de lá, chama-se, amor, segundo, nós, observamos, que, ele, usa, a graça, que é um favor, imerecível, louvado, seja o nome, de Deus, eu, encontro, no versículo, 8, quando ele, diz assim, pela graça, sois salvo, isso, não vem de vós, mas, é, dom, de Deus, a graça, de Deus, alcança o homem, e Deus, resgata, este homem, em que, estava, no pecado, tirando, na primeira situação, e entrando, para a segunda situação, que é o meio, pelo qual, Deus, tem usado, para tirar o homem, louvado, seja o nome de Deus, terceiro, nós, observamos, que, o homem, não é salvo, pelos seus próprios, méritos, não senhores, ele não é salvo, porque ele é bonzinho, ele não é salvo, porque, ele, às vezes, faz alguma coisa, aqui na terra, não, se o homem, fosse salvo, somente, pelo que ele faz, Cornélio, não tinha necessidade, de ir até Jesus, não, ele não tinha, essa necessidade, pois a Bíblia, diz que ele era o homem, ele era o homem, de um coração, reto, ele era o homem, que tinha um coração, quebrantado, mas ele, precisou, encontrar com Jesus, porque, nós, não somos salvo, pelos nossos próprios, méritos, e sim, nós somos salvo, pela graça, de Deus, não é de nós, é do de Deus, Deus escolheu, você, para salvar, Deus escolheu, eu, para salvar, então, nós estamos aqui, porque, fomos escolhidos, por Deus, para a salvação, louvado, seja o nome, de Deus, glória a Deus, nós estamos aqui, porque, Deus, nos escolheu, para a salvação, meus irmãos, então, aqui, está os meios, pelo qual, Deus usa, para tirar o homem, desta vida, louvado, seja o nome de Deus, quando eu, ando mais um pouco, eu encontro, meus irmãos, a terceira fase, que falei, qual é a terceira fase, pastor, é a fase, do homem, depois, da salvação, o que, que esse homem, alcança, o que, que esse homem, o que acontece, com ele, quando ele, obtém a salvação, primeira coisa, está na parte A, do versículo primeiro, quando, Paulo diz assim, e, vos, vivificou, Deus, nos, vivificou, nós, que estávamos mortos, Deus, nos, 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 vivificado, com Cristo, louvado, seja, o nome, do Senhor, ele, tem, nos, 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 ressuscitados, com Cristo, e, agora, nós, estamos aqui, para buscar as coisas, que são lá do alto, pois, o próprio, a própria palavra de Deus, diz, que se já, ressuscitar-te, com Cristo, buscai as coisas, que são de cima, e não as que são da terra, você está aqui, nesta noite, porque ele te vivificou, você está aqui, nesta noite, porque ele usou da misericórdia, para te tirar da lama, e te colocar aqui, na presença dele, então, nesta noite, você tem motivo, de dizer algo, para ele, porque ele tem feito, grandes coisas, na tua vida, aleluia, ele tem feito, grandes coisas, na tua vida, na minha vida, então, por isso, nós estamos aqui, agora, meu irmão, o homem, depois da salvação, o homem, quando ele alcança a salvação, eu quero dizer a você, que ele tem uma oportunidade, ímpar, ele tem uma oportunidade, única, que somente, aqueles que servem a Jesus, que somente, aqueles que têm esse encontro, com ele, poderão encontrar, com esse lugar, com essa oportunidade, com esse privilégio, qual é, pastor, aqui, a Bíblia, no versículo 6, diz que ele nos faz, assentar, nos lugares, celestial, é a posição, mais ampla, que o homem, pode alcançar, é a posição, mais elevada, que eu quero alcançar, na minha vida, é um dia, poder me assentar, nos lugares, celestiais, a Bíblia, diz que naquele dia, muitos, virão do oriente, do ocidente, e assentarão, a mesa, com Isaac, com Jacó, porque foram, escolhidos por Deus, você tem, o direito, de um dia, sentar-se, nas mansões, ao lado, do Senhor, nosso Deus, agora, meu querido, irmão, minha irmã, meu amigo, em que houve, a mensagem de Deus, só tem um, que pode, fazer, você se assentar, nos lugares, celestial, chama-se, Jesus de Nazaré, pois ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém, vem ao Pai, se não por mim, louvado seja o nome, de Deus, aleluia, ninguém, vem ao Pai, se não por mim, então, nessa noite, você está no lugar certo, porque você veio adorar, esse Jesus, em que deu a vida, por você, você veio adorar, esse Jesus, em que vai te levar, para o céu, e vai te fazer, assentar, nas mansões, celestial, louvado seja o nome, de Deus, aleluia, eu quero encerrar, aqui, a minha participação, mas, quero chamar, a sua atenção, nessa noite, e dizer a você, meu amigo, você que entrou, aqui, na casa de Deus, nessa noite, às vezes, você pode estar, distanciados, dos caminhos, de Deus, às vezes, o pecado, te levou a parar, às vezes, a carne, te levou a parar, às vezes, a desobediência, te levou a parar, às vezes, o inimigo, das nossas almas, te levou a parar, na caminhada, mas, nessa noite, eu quero me dirigir, a você, se você está aqui, que o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, Ele te trouxe aqui, para te fazer andar, para te fazer andar, para te fazer, caminhar, com seus próprios pés, e para te fazer, sentar, nos lugares, celestiais, não perca, esta oportunidade, não perca, não perca, porque Jesus, está nas portas, a palavra de Deus, diz, que ainda dentro, de pouco tempo, que há de vir, virá, e não tardará, então, não há tempo, mais de brincar, não há tempo, mais de duvidar, há tempo, de se aproximar, de Deus, louvado, seja o nome, do Senhor, há tempo, de se aproximar, de Deus, nessa noite, eu quero fazer, aqui um convite, se tem alguém, aqui no nosso meio, que às vezes, está parado, ou se às vezes, nunca, aceitou a Jesus, como salvador, nunca confessou a fé, eu quero te convidar, agora, em nome de Jesus, rompe a multidão, e vem aqui à frente, Jesus, está te esperando, de braços abertos, querendo te dar vitória, o amor dele, ele tem espalhado, por todo mundo, e você, pode ser um participante, da glória, de Deus, Deus fala com você, nessa noite, não perca a oportunidade, venha, não perca, venha, Deus, tem uma bênção, para você, louvado, seja o nome, de Deus, não, Deus, tem uma bênção, para você, aleluia, essa pode ser, a última oportunidade, que Deus, está te dando, ele disse, que você, se tornou, filho da ira, você, se tornou, morto, mas, ela está aqui, nesta noite, para te ressuscitar, e te fazer assentar, nos lugares, celestiais, então, não perca, meu amigo, levante, venha, Deus, tem uma bênção, para você, nesta noite, aleluia, aleluia, louvado, seja o nome, de Deus, se não tem, eu quero, nessa noite, convidar a igreja, se colocar em pé, e eu vou orar, por você, agora, em nome de Jesus, você, que está com uma causa, na justiça, você, que às vezes, está sofrendo, com uma enfermidade, aí, onde você está, coloque a mão, em cima da enfermidade, em que tem, te assolado, e nessa noite, o Espírito do Senhor, em que está, sobre nós, ele pode ir até você, aí, e te fazer, um vencedor, louvado, seja o nome de Deus, aleluia, o nosso Deus, é tremendo, a Bíblia, diz que, os que crerem, e pôr as mãos, sobre os enfermos, eles serão curados, então, nessa noite, você aí, curva a sua cabeça, eu vou orar, por você, em nome de Jesus, eterno Deus, e amado Pai, nessa noite, meu Deus, eu não sei, aonde, tem uma pessoa, Senhor, qual banco, em que ele está, enfermo, ele está, sofrendo, uma enfermidade, e essa enfermidade, pode lhe levar, até a morte, mas, nesta noite, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, eu rogo a ti, Senhor, estenda a tua mão, e toca, Senhor, nesta enfermidade, ó Deus, tirando ela, e deixando o teu filho, livre, para te adorar, nessa noite, Senhor, vai ao encontro, Senhor, de todas as pessoas, que estão enfermo, ó Deus, está levando saúde, levando vitória, Deus, aqueles que estão, Senhor, com algum problema, na justiça, às vezes, não houver uma solução, às vezes, não houver uma saída, Deus, dá um escape, dá uma saída, Senhor, e que os teus filhos, amanhã, depois, possam te adorar, e te glorificar, através do milagre, é o que eu estou te pedindo, em nome de Jesus, Aleluia!